Capítulo 25 A fervorosa emenda de toda a nossa vida Ser vigilante e diligente no serviço de Deus E pergunta-te a miúde A que vieste? Para que deixaste o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-te homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição Porque em breve receberás o prêmio dos teus trabalhos Nem te afligirão daí por diante temores nem dores Agora terás algum trabalho Mas depois acharás grande repouso e perpétua alegria Se tu permaneceres fiel e diligente no seu serviço Deus, sem dúvida, será fiel e generoso no prêmio Deves manter firme a esperança de alcançar vitória Mas não convém considerá-la garantida Para não caíres na tibieza ou na presunção Certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso Entre o temor e a esperança Estando um dia acabrunhado pela tristeza Entrou numa igreja E diante de um altar, prostrado em oração Dizia consigo mesmo Ó, se eu soubesse que havia de perseverar E logo ouviu em si a divina resposta Se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras E estarás bem seguro Consolado imediatamente e confortado Abandonou-se a divina vontade E cessou a ansiosa perplexidade Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro Aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade E o perfeito agrado de Deus Para começar e acabar qualquer boa obra Espera no Senhor e faze boas obras Diz o profeta Habita na terra e serás apacentado com suas riquezas Há uma coisa que esfria em muitos O fervor do progresso e zelo da emenda O horror da dificuldade Ou o trabalho da peleja Certo é que, mais que os outros Aproveitam nas virtudes Aqueles que com maior empenho Se esmeram em vencer a si mesmos Naquilo que lhes é mais penoso E contrariam mais suas inclinações Porque tanto mais aproveita o homem E mais copiosa graça merece Quanto mais se vence a si mesmo E se mortifica no espírito Não custa igualmente a todos Vencer-se e mortificar-se Todavia, o homem diligente e porfioso Fará mais progressos Ainda que seja combatido por muitas paixões Que outro de melhor índole Porém, menos fervoroso em adquirir as virtudes Dois meios, principalmente Ajudam muito a nossa emenda E venha a ser Apartar-se valorosamente das coisas As quais viciosamente se inclina a natureza E porfiarem adquirir a virtude De que mais se amiste Aplica-te também a evitar e vencer O que mais te desagrada nos outros Procura tirar proveito de tudo Se vês ou ouves relatar bons exemplos Anima-te logo a imitá-los Mas, se reparares em alguma coisa repreensível Guarda-te de fazê-la E se em igual falta caíste Procura emendar-te logo dela Assim como tu observas os outros Também eles te observam a ti Que alegria e gosto ver irmãos Cheios de fervor e piedade Bem acostumados e morigerados Que tristeza, porém, e aflição Vê-los andar desnorteados e descuidados Dos exercícios de sua vocação Que prejuízo descurar os deveres do Estado E aplicar-se ao que Deus não exige Lembra-te da resolução que tomaste E põe diante de ti a imagem de Jesus crucificado Com razão te envergonharás Considerando a vida de Jesus Cristo Pois até agora tampouco procuraste conformar-te com ela Estando há tanto tempo no caminho de Deus O religioso que com solicitude e fervor Se exercita na Santíssima Vida e Paixão do Senhor Achará nela com abundância Tudo quanto lhe é útil e necessário E excusará buscar coisa melhor fora de Jesus Ó, se entrasse em nosso coração Jesus crucificado Quão depressa e perfeitamente seríamos instruídos O religioso cheio de fervor Tudo suporta de boa vontade E executa o que lhe manda O relaxado e tíbio, porém Encontra tribulação sobre tribulação Sofrendo de toda parte angústia É que ele carece da consolação interior E lhe é vedado buscar o exterior O religioso que transgride a regra Anda exposto à grande ruína Quem busca a vida cômoda e menos austera Sempre estará em angústia Porque uma ou outra coisa sempre lhe desagrada Que fazem tantos outros religiosos Que guardam a austera disciplina do claustro? Raros saem Vivem retirados Sua comida é parca Seu hábito grosseiro Trabalham muito Falam pouco Vigiam até tarde Levantam-se cedo Rezam muito Leem com frequência E conservam-se em toda observância Olha como os cartuchos Os cistercienses E os monges e monjas Das diversas ordens Se levantam todas as noites Para louvar o Senhor Vergonha, pois, seria Se tu fosses preguiçoso A obra tão santa Quando tamanha multidão de religiosos Entoam a divina salmodia Ó, se nada mais tivesses que fazer Se não louvar a Deus nosso Senhor De coração e boca Ó, se nunca precisasses comer Nem beber Nem dormir Mas sempre pudesses atender As louvores de Deus E aos exercícios espirituais Então serias muito mais ditoso Do que agora Sujeito a tantas exigências do corpo Oxalá não existissem Tais necessidades Mas houvessem só aquelas refeições Que, ai, tão raro gozamos Quando o homem chega ao ponto De não buscar sua consolação Em nenhuma criatura Só então começa a gostar Perfeitamente de Deus E anda contente Aconteça o que acontecer Então não se alegra pela abundância Nem se entristece pela penúria Mas confia inteira e fielmente em Deus Que lhe é tudo em todas as coisas Para quem nada perece nem morre Mas por quem vive em todas as coisas E a cujo aceno com prontidão obedecem Lembra-te sempre do fim E que o tempo perdido não volta Sem empenho e diligência Jamais alcançarás as virtudes Se começares a ser tíbio Logo te inquietarás Se, porém, procurares a fervorá-te Acharás grande paz E sentirás mais leve o trabalho Com a graça de Deus E o amor da virtude O homem fervoroso e diligente Está preparado para tudo Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões Que afadigar-se em trabalhos corporais Quem não evita os pequenos defeitos Pouco a pouco cai nos grandes Alegrar-te-ás sempre à noite Se tiveres empregado bem o dia Vigia sobre ti Anima-te e admoesta-te E vivam os outros como vivem Não te descuides de ti mesmo Tanto mais aproveitarás Quanto maior for a violência que te fizeres Amém Amém